Olá meus amigos, Manoel Messias Brasil mais uma vez Estamos aqui em Serra Talhada, Pernambuco No pronto-socorro das panelas Para mais um vídeo, né? Você que já nos conhece, seja bem-vindo ao canal Uma honra, um prazer ter sempre você conosco Você que está chegando pela primeira vez, né? Somos consertadores de panelas há mais de 30 anos, né? 14 anos em São Paulo E 18 anos aqui em Serra Talhada, consertando a panela de pressão E o propósito do canal é sempre levar informações Que lhe beneficiem aí do outro lado, tá bom? Sejam todos bem-vindos Se gostar do conteúdo, se inscreva Deixe o like, compartilhe nossos vídeos Comente aí, tá certo? E o que você achou dos nossos vídeos, tá certo? É muito, muito bom ter cada um de vocês ao nosso lado, tá bom? Olha, estamos aqui hoje com a panela de pressão Da marca Fortex, tá? Essa fábrica, ela é no Rio Grande do Norte Na cidade de Mossoró, tá certo? Tem lá essa fábrica de panela Eles fabricam panelas de diversos tamanhos E eu sempre estou acostumado a arrumar esse tipo de panela aqui, tá vendo? É um fechamento externo, né? Dessas granonas que sempre vêm Mas hoje me chegou aqui essa panelona desse tamanho 25 litros, tá? E nessa situação aqui, ó Tá certo? Eu não sei o que aconteceu Provavelmente Na hora de De transportar De um lugar pra outro Essa panela deve ter levado de imprensa De cima pra baixo, tá? Geralmente Vai acontecer isso aqui, ó Ele deve ter levado um Uma imprensada assim, tá? Então veja só Ela veio desse jeito Sem pegar pressão Lá as cozinheiras Eu estava até tentando fazer ela pegar pressão assim, ó Mas mesmo assim, ó Mesmo que você aperta no total Até encostar aqui, ó Ela continua Continua sem pegar pressão, tá? Então veja só É uma panelona Grande, enorme Acredito que não é tão cara, né? Pelo sistema ser Esse sistema de fechamento interno, tá? Tá certo? Aí veja só Aí ela ficou Ela tá sem pegar pressão E agora? O que a gente vai fazer, né? Então você vai acompanhar no vídeo aí, tá certo? E a gente vai Está Trazendo A solução pra essa panela aqui Já temos experiência, né? Então não é difícil Pra nós ter experiência E pra você aí Que tem essa panela aí No seu restaurante Na sua casa Você tem que ter Bastante cuidado Na hora de transportar De preferência É melhor você transportar ela Sem a tampa, tá? Guardar sem a tampa Porque uma vez que ela cai Cai de mau jeito Acontece isso, tá? É Nosso câmera Tá nos advertindo aqui Dizendo que É mais ou menos R$400 É o valor de uma panela dessa, né? Então ela é mais barata Do que aquelas outras ali Talvez por isso que A pessoa está dando Uma preferência pra ela Porém Mais frágil, né? Não pode Bater muito nelas Porque vai correr Esse risco aqui, ó Mas vamos lá, galera É Não é difícil Isso Tá? Porque a gente Olhando assim, ó Observando aqui A boca da panela Eu sempre gosto De colocar assim Na Gente com meus olhos, né? Na altura do meu rosto Porque aí eu tenho Uma visão Se ela está estufada Ou não Mas Essa panela não é velha Então ela não está estufada A boca da panela Também É A pancada ali Não afetou nada Da boca da panela, tá? Apenas O fundo está Um pouquinho estufado Mas eu não vou nem mexer aqui Então O problema aqui Foi só Na Na tampa E depois que eu ajustar Que eu vou perceber Se está vazando aqui ou não, tá? Quando a gente fazer Ela pega a pressão Mas olha Olha só Ela levou uma Uma espremida Como eu já disse Entortou esse carro aqui, ó Então o que é que eu vou fazer aqui, ó É simples Vou colocar a minha mão aqui em cima Tá? E vou Puxar essa peça aqui Vou fazer uma forcinha aqui, ó Para ela ir voltando Tá? Aqui ela Ela já deu uma Uma alinhada Como vocês podem ver, ó Tá? Eu vou conferir Só para a gente conferir mesmo Dar uma liberada aqui na Nessa peça aqui, ó Eu vou dar só uma conferida aqui Se porventura Ela está empenada aqui, ó Não está empenada Tá vendo, galera? Não está, ó Está retinha, ó Ela está bambiando assim É porque Ela levou uma queda Ou então estufou Então, ó Veja só Não está Tá? O que é que eu vou fazer aqui? Agora Que eu fiz Esse teste Eu vou tirar essa peça aqui Geralmente ela sai, ó Ela é rosqueada Está um pouquinho Sujinha Um pouquinho rachada Mas não está Estragada dentro Tá bom ainda o peso Tá bom o peso A borracha também Tem uns pontinhos Mais marquinha Mas também não está Rasgada Enquanto nenhum Acredito que A borracha está boa também Conferir aqui Esses furos Está entupido ou não Alguém pode dizer Mas Messias Essa panela Essa panela Eu vi que você Amassou aí Desamassou a haste Com tanta facilidade Essa panela é frágil Na realidade Toda panela de pressão Depois que ela Pega a pressão A haste Não tem muito Muito fundamento Ou seja Não é necessário Que a haste Seja forte Ou fraca Por quê? Porque depois que a panela Pega a pressão A pressão só joga Para cima A pressão só joga Para cima Então A panela precisa Da haste Para fazer Para fazer Ela pegar a pressão Depois que ela Pega a pressão Ela não oferece Risco nenhum Por conta da haste Não Então a panela Depois que pega a pressão Ela pode até Soltar a haste E não Deixa de pegar É vai permanecer Com pressão A gente vai fazer A gente vai aproveitar E fazer esse teste Para os clientes Verem que E depois que a panela Pega a pressão Ainda que A gente consiga Destravar Do outro lado Ela ainda vai continuar Presa Por causa da pressão Que se Aperta por aqui Fica melhor Essa parte de baixo Ela é mais resistente Então vamos Vamos dar o teste Agora Ver se ela vai Pegar a pressão Veja aqui Olha a distância Que tem aqui agora Depois da Regulagem que a gente fez Na haste Veja aqui Então Essa distância aqui É que vai fazer Ela Manter aqui Então Vou dar uma olhadinha Só que se ela Como é que ela está Ainda está um pouquinho Mole Mas A gente dá mais uma Uma levantada Zinha aqui Para ela Dar uma distância Maior Aqui Vamos lá Testar agora Para ver Uma panelona grande Mas eu vou dar Uma assoprada aqui Para ver se dá certo Aqui Viu galera Vamos lá Pronto Pegou pressão Mas o câmera Já ligado Aí já Percebeu Que está vazando Por aqui Vazando Por esse canto Aqui Então a gente Vai trocar Essa válvula Só para Mostrar para a turma Aqui um pouquinho Alex Vamos olhar Aqui um pouquinho Estou vazando Bastante por aí Mas Aquele problema Aquele problema Que a panela Não estava Pegando pressão Já deu para a gente Perceber Que aqui Ela já pegou Pressão normal O vazamento Que deu Foi nessa válvula Então Como vocês viram Aí um problemão Assim que parou Fez a panela Parar de funcionar Mas não foi tão grave E resolveu aqui Só nessa haste Às vezes A pessoa se agita Começa a bater Na panela E tal Não aconselho Que faça isso Sempre leve Nenhum profissional Para trabalhar Na panela De forma correta Para não De ficar a panela Mas então Foi só essa regulagem Mesmo Vamos trocar Essa válvula Aqui Vou manter Ela Vou manter Ela Com a mesma Válvula As mesmas Válvulas de segurança Não vou mudar Para a clareira Para reunir Vamos permanecer O andaliz Tá Passar aqui Um paninho Aqui emboilado Para Andar Vamos Um padrinho Aqui E vamos Estar Trocando A válvula Essa Vou fazer Essa aqui Que está Vazando Que apresentou O vazamento Já vou Trocar Ela Aqui Sabeu Pani Agita Sabeu Seca Um pouco Aqui Então vou Colocar uma Uma válvula Aqui nova Na marca Rochedo Viu Esse furo Aqui é bem Grandão Vamos testar Ela Se ela Vai Ficar Pegando Pressão Direitinho Pronto Pegou Pressão Bem Certinho Agora Não Não Mais Vazando Por A válvula Está Certo Me diga O que você Acha A panela Bem Grande O teste Da Veja Veja Como ficou Agora A haste Aí Ó Tá Ó Ficou Certinha Tá Então Veja Só O ideal É Que Quando A gente Quiser Que a Panela Dê Um pouco Mais De Pressão Você Pode Dar Uma Levantadinha Sempre Desse Gancho Para Trás É Para Ela Não Ficar Empenada Tá Bom Então Galera Gostei Da panela Gostei Da panela Uma panela Grande Com Duas Válvulas De Segurança Mais O Pino Central Que Libera Pressão Segredo É Você Manter A Panela Entupida Manter Essas Válvulas De Segurança Sempre Em Orde Pegou Pressão Tá Cozinhando Lá No Fogo Pegou Pressão Percebeu Que ela Começou Jogar Pressão Para Essas Válvulas Aqui Tá Certo O que Tem Que Fazer Coloca Outra Baixa O Fogo Primeiro Se Ela Permanecer Funcionando Direitinho Você Usa Se Com Fogo Baixo Ela Começar Jogar Pressão Por Aqui Então Você Sabe Que A Válvula Danificou Coloca Outra Mas Ou Coisa Parecido Ela Vai Jogar Pressão Sempre Por Essas Válvulas Aqui Ou Seja Além De Ser Uma Válvula De Segurança Também É Um Indicador De Pressão Tá Bom Então Galera Tá A Sopra Sem Atravo Lá Para Mostrar Sim O que Eu ia Mostrar Como Eu disse Para Vocês Messias Essa Asta É Muito Mola Essa Panela Não É Segura Mas Olha Só Depois Que Ela Pega Pressão Digamos Que A A A É Só Para Fazer Ela Pegar Pressão Né Eu Vou Pedir A 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 Pressão Vai Estar Sempre Jogando A Tampa Para Cima Então Não Vai Ter Assim Nenhum Risco Porque Essa Prava Aqui Só Solta Quando A Panela Pega Pressão Valeu Meus Amigos Esse Foi O Depende Da Marca E Essa Aqui Como Nosso Câmera Pesquisou Aí Na Faixa De 400 Reais Dá Para Fazer Uma Economia Zinha Um Pouquinho Economizar Um Pouquinho Eu Acho Que Ela Não Oferece Risco Não Mas Deixa A Sua Opinião Ela É Muito Importante Para Nós Obrigado Pelo Carinho Pela Atenção Deus Abençoe Até O Próximo Vídeo